Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, estamos de volta com mais um episódio, vamos jogar estelares? E aí galera, estamos construindo aqui um monte de coisa aqui pra ajudar nossos amigos ali da outra facção, da outra facção não, do setor? E tá, pesquisa, projeto com o tempo né, tá, você tá fazendo aí os troços. Ali já tá pesquisando, e aí, como é que tá? Temos que inspecionar, álbuns de mineração com alto valor. Construção completa. Há situações de mineração lá e agora não tem mais? Talvez seja, talvez seja. Vamos, quero fazer aquela pesquisa também né, que vai ajudar bastante, vai expandir nossas fronteiras. Falando nisso, tem alguém aí com falta de comida? Que nem tanto né, cinco de comida, né? Que quatro, talvez, Hop, quatro. Não tem tanto né, então, tá, Hop. Porto espacial, faz aí uma fazenda hidropônica orbital. Maravilha. E tá, nossa energia tá zeradinha ali, a gente tá precisando fazer alguma coisa com uma certa urgência. Falando nisso, tem nave de construção aqui né, pode crer, vamos fazer aqui ó. Move pra cá. Cadê? Tem a formação, observação. Ué, não. É na coisinha aqui? Peraí. Nave de construção. Mundo infértil. Não, é ali. Mas não tá querendo fazer. Ah, já tá lá. Ô, cacete. Mineração, tá, faz aqui e aqui. Só isso que falta fazer? Cinco né, só. O que que é isso? Líder morreu. Cientista, a Alba. Acabou de morrer né, líder do cientista do projeto aqui de física. Posso recrutar alguém né, vamos ver o que tem aqui. Ganha de experiência como líder né, então alguém que sobe muito rápido. Tá, pode ser. Vamos ver se ele ganha mesmo de experiência rápido. Ah, terminamos aqui ó. Destroços analisados né. Ajuste de frequência mais 30%, né, tecido do castro de gerar. Mais 10%, tá. Selecionar pesquisa. Torpedos espaciais. Uh, isso aqui parece legal hein. Parece bem legal. Bastante alcance e tal, né. Precisão 100%. Libera mísseis, antimatéria. Mísseis ou torpedos, vamos ver ó. 19,33. Torpedo é bem mais forte. Tempo de recarga, 8. Então ele é bem mais lento também. Precisão 100% dos dois, né. Alcança 50. É, o míssel tem um pouco menos. Dano médio na DPS, o torpedo tem mais. Hum, tô mais inclinado a fazer torpedo que míssel, apesar do míssel ser, né. Bom. Ahn... Destroyers, né. Libera um tipo de nave. Destroyer. Fechou. Vamos fazer aí. Se eu não posso fazer fragatas, né, o que faça a Destroyer. Ahn... Libera característico. Porto espacial nível 3. Maravilha. Isso vai demorar pra fazer, né. 26 meses. Mas tá. Uma pesquisa que eu quero muito, né. Ordem de frota construída. Beleza. Que que... Ah sim, né. Tá construindo aí as... As coisas, né. Para os nossos carinhos falando isso. Habitável. Colonização de Tundra. Impossível pra gente, né. Ártico também. Muito bom. Ahn... Elas são difíceis de serem capturadas, né. Será necessário recursos plenos de uma nave científica durante um grande período de tempo, né. Colateram... Colata... Coletaremos... Essas espécies. Então vamos lá. Ahn... Riquezas minerais. Deixa eu ver. Tá, então tem a rastrear no mapa. Agora onde é que tá? Tá o rastreamento do mapa. Ahn... Os drones de mineração deram essas localizações pra gente. Cara, é impossível da gente ir lá. Olha isso. Não tem como. Não tem como. Desculpa aí, mas não vai rolar. Líder morreu. Cientista... Ah, foi aquele lá que a gente já tinha visto, né. São negativo. Já sei que tá negativo, tio. Ahn... First flight, né. Vocês tão paradinho aí. A nave científica tá ali, né. E a outra? A outra tá esse cara aqui, né. Ele podia ganhar uma experiência. Especionando, por exemplo, ali. Vai lá. E aí se bobear a gente até constrói ali um wormhole. E continua, né. Explorando tudo. Aliás, o centro da galáxia. Será que tem alguma coisa ali? Ou será que seria um puta buraco negro que não dá nem pra chegar perto? É impossível, né. A nave científica tá viajando ali pro... Sabe-se lá onde. Ah, tá indo pra lá pra depois pegar, né. Beleza. Aliás, você pode ir, ó. Esquisar pro drone e vai direto. Né. E vocês, tios? Vamos fazer daí. Vamos fazer daí. Ó, isso aqui seria legal pra física, né. É, e como eu queria colonizar esses lugares. Vamos fazer mais uma base. Mais uma base, não. Mais uma nave colonizadora. Nave colonial, né. Colonizadores, né. Xenófilo e materialista. Ou só materialista? Hum. Ó, um xenófilo mesmo, né. Beleza. O que aconteceu aqui? Ordens concluídas, né. Beleza. É, aqui tá fazendo ali, ó. É a... Giração de energia. Isso aí é normal mesmo. E a outra. Construção completa. Maravilha. A gente foi da... Foi do porto espacial. Foi, né. Que a gente fez a fazenda. Eu acho que não tinha sido isso. Falando nisso, como é que tá rolando aí. Daria pra liberar aqui, ó. Liberar aqui. Aqui não dá. Falta a tecnologia pra isso, né. Tá. Aqui, ó. Tá terminando de pegar ali. Então já preparei a construção. É de uma rede de mineração. Ah, duração de acordo comercial encerrada, né. E morte chegou até o fim. Ok. Tecnologia pesquisada. Ambições galácticas. Uh, aumentou nossa fronteira. É isso que eu quero ver. Colonizar mundo ártico. Mundo desértico. Hum. Capacidade de líder de império. Mais dois. Pontos de característica, né. Gênes sob medida. Mais um. Uh, libera a característica. Modificação genética e adaptação ambiental, né. Pops ganham a chance de se adaptarem espontaneamente para sobreviver e melhor em ambientes hostis, né. E aí, modificação genética. Permite que modifiquemos aí geneticamente nossas coisas. Pera aí. Calma. Tem uma frota hostinho em algum canto? A gente vai ter que ver isso aí com calma. Mas, tá. Tecido de casco regenerativo. É mais fácil, eu acho que eu deixar, né. Para as naves científicas terminarem de pegar isso aí, matando um monte de bicho. Ah, colonizamos um deserto, um ártico. Hum. Vai no deserto, vai. Depois a gente vê o resto. Construção completa. Frota detectada, né. Quem que é a frota? Força militar? Ah, então não é uma frota, frota. São, né, os caras de quem? Ah, não, são os Graziers mesmo, né. Tá. Então vai lá. Tá vindo aqui, ó. Eles ainda não chegaram, né. Agora chegaram. Mata ali. Depois você vai pra terra nova. Construção completa. Aliás, nem tem um porto, né. Construção. Falando nisso, daria pra fazer um mineral. Uma açãozinha ali pra eles. Uma energiazinha pra eles. Só que as naves estão culpadas. Calma, calma. Vamos ver. Construção inativa. Não quero saber. Aliás, tiro isso aqui. Operação comercial encerrada. Líder ganhou experiência. Frota detectada já vimos, né. Tecnologia pesquisada. Ah, tá. Então a gente terminou ali a pesquisa. Ah, já tinha terminado. Foi a nave científica que pegou aquilo ali, né. Destroços analisados, né. Tá. E construção completada, tá. Então, tiramos ali tudo de cima. Como é que tá me assustando. E vamos ver. Ali já tá explorando, né. Na medida do possível. Não tem muito o que fazer aqui, não. Tem ali, ó. Especionaram o sistema. Tem aqui, ó. Também aqui a gente não tá conseguindo chegar. E agora vai dar, né. Pode crer, então. Vai pra lá. Beleza. Os Graziers estão fugindo. Opa, tá vindo outro. Tá vindo outro. Opa, tá vindo outro. Opa, tá vindo outro. Opa, tá vindo outro. Pera aí, pera aí, pera aí. Fica aqui, ó. Ataca esses bichos. Depois a gente vê lá. Mata todos os Graziers. Kill all the Graziers. As vacas espaciais, né. Vem pastar aqui na grama. Então tá, né. Tecnologia grátis, tecnologia grátis. E aí, Xangri lá. Lotou, né. Nossa. Não tem laboratório de engenharia. Tem o biolaboratório, né. Então, isso aqui dá pra fazer aqui de boa. Aqui é bio também, hein. Biolaboratório 1. Que isso aqui? Nossa, tem tanto assim. Lugar tá bom, né. Então faz mais um bio ali. E o resto tá de boa. Tá, fez aí as construções. Nave de construção. Dá pra mim. Não, não dá, né. Colocar isso aqui em outro canto. Infelizmente não vai rolar. Tá, você. Eu gostaria que você viesse aqui, se possível. E fizesse aí um buraco, um negócio de buraco de minhoca aí. Construção é construir estação de buraco de minhoca. Faz até pra esse lado, vai. E a gente vai poder expandir toda aquela direção. Tá. Falta os skills detectados, né. São os Graziers de novo. E aí, Fleet. Você perdeu os caras? Ô, louco. Tá com nada, hein, Fleet. Nossa, tá indo atrás dos caras lá embaixo. Uhum. Teleportou. Ah, pegou. Regaça. Ih, estão querendo fugir, é isso? Ah, mas não vai fugir, não. Beleza. Desceu o cacete neles, né. Beleza, beleza, beleza. Nave de construção tá indo, né. Nave aqui tá construindo já um negócio. Pera aí. Os caras aí da região. Falando nisso, como que tá aqui, ó. Situation log update. Ah, pera aí. Logo de situação. Pera aí. Frota detectada. Situation. O que deu o Situation log aí? Ah, destroço, né. A gente tem que ir lá pegar. Tá, nave científica logo, logo, né. Vai poder ir lá. Colonizadores estão ali, né. De boa. E aí, tio. Terminando aí, ó. Construção de pesquisa. Como é que fica? Império, né. Vamos ver. Aqui, império, né. Planetas. E a gente pode ver, ó. Eles estão dando, né. Setor Gauzu. Eles estão dando aqui tecnologia pra gente, né. Mas vamos deixar eles com todo o minério. Porque a gente não precisa tirar o minério deles, né. Opa. Oficial, científico. Ganhou em característica arqueólogo. Bom pra ele. Bom pra ele. Então a gente deixa eles ficarem com todo o minério, né. Pra eles construírem o que quiserem lá. E depois a gente só pega a tecnologia, porque a tecnologia é do império inteiro, né. Não é a sua tecnologia, a minha tecnologia. É a tecnologia do império. Tá, dá pra fazer aqui, ó. Tem... Não dá, né. Podes, achei que tava no alcance, mas não tá. E ali, né. Research complete. Construir, citação, não, não dá. Systeme complete. Não tem nada, né. Perto o suficiente pra... Colocar ali. Ali, ó, tem. Tem. Então bota aqui. Mineração. Mineração. Né. E mais mineração. Beleza. Ah, cientista. Ganhou nível. Tá, habilidade 5. Pesquisa terminada. Deflectores aprimorados. Maravilha. Nova pesquisa. O que que vai rolar aqui? É, energia de fusão a frio. Interessante, né. Mais energia. Hum... Lançadores de plasma. Uh... Arma de energia. Seria interessante em plasma. Mas os geradores de energia vão ser, né, necessários pra usar todas essas armas e tal, né. Então o que que aconteceu aqui? Horizon. Tá, construiu tudo que tinha na superfície pra ser feito. Então, faz uma usinha melhor ali, né. Deixa eu ver. Libera isso. Se precisar de comida, tem ali. Construção completa. E tá. Aqui teria que liberar, né, mas... Não tem minério, né, pra liberar ali, tá. Construção. Sistema inspecionado. Beleza. A gente sabe tudo que tem aqui. E... Construção completa. É, até que é bom. Logo, logo a gente vai abrir, né, o caminho pra ir mais pra lá. Então, vamos deixar ali de boa. Ah, mundo continente alta. Isso quer dizer que estão na nossa nave colonial. Ela pode colonizar algum mundo. Agora, onde que seria? Ela tem um espaço aqui, ó, colonizado. Ali parece que tem também. Aqui em volta tem alguma coisa, não tem nada. Tem amarelo. Não é bom. O mundo oceânico, 60%. Não é ruim. Não é bom, mas não é ruim. Talvez, viu, talvez. E aqui, mas se eu colocar aqui... Posso colocar ali, ó, um amarelo. E a gente liga no mesmo negócio, né. Cadê? Que mundo infértil. Oceânico aqui, ó. Colonizar planeta. Um mundinho pequeno, né. É. Não é dos melhores, não. Qualquer lugar que eu colocar aqui, né. Dá da mesma. Faz aqui, vai. Terra. Então, constroi outro. Deixa eu ver. Não tem dinheiro ainda, né. Nave de construção. Bom, você fez um negócio aqui pra gente dar altos pulos, né. Então, nave científica. Aproveita aí, ó. Dispiciona. Nave de construção. Então, você poderia fazer um negócio pra lá? Poderia até fazer aqui, ó. Eu acho que eles não vão atacar a gente, né. Eles ficam de boa ali no canto. Constrói aqui, vai. Uhum. Vamos destruir os drones pra ver o que dá. Se bem que eu tô com medo. Vai que a gente chega lá e fala... Opa! Descobrimos hostis. Quem que são os hostis? Soberano, cristal, safira, delta. É, bicho cristalino, né. Tá, frota civil. Vem aqui matar eles. Depois a gente volta. Tá bom, tá bom. Ahm... Um pouquinho mais, né. Evadindo hostis. Sistema de serviço completo. Cadê? Se bem, eu uso o comunicado de um império espacial pra não encontrar. Fala em nome, tá. Foi autorizado ali, dar as saudações. Tá. Então, é um pessoal autoritário, né. Tem uma imperatriz. Beleza. Esse negócio não é de mineral. Ah, você... Pera aí. Para de ser cagão. Primeira coisa. Move pra cá. Deixa de ser cagão. Tá, parou de ser cagão. E agora, então, constrói... Um negócio de buraco de minhoca. Que eles estão, olha lá, minerando, né. Eles estão de boa. Seria interessante eu atacar esses caras, mas eles estão de boa. Tá, escapando. Escapando. Sistema inspecionado. O que significa que tem um cara livre aí, né. Maravilha. Inspeciona ali, ó. Construção completa. O que tem aqui, ó. Fleta hostil detectada. É, Força Militar Graziers, né. Deve estar passando aí pelos cantos. Nave Colonial tá indo de boa ali. Então, faz mais outra. Construir aí. Corveta não. Nave Colonial. Vão fazendo esses caras aí, botando tudo contra canto. Tá, e aí? Frotas próprias, né. Eles estão preparando para dar um jump. Para atacar aí, ó. Estão atacando. De boa. Nave Científica, eu acho que já pode até, né. Começar aqui a inspecionar o sistema. Pode vir, cara. Pode vir que quando você chegar, não vai sobrar muita coisa desses bichos. Aliás, tem dois planetas. Isso aqui é um planeta desértico. Esse aqui é continental. Perfeito. Daria para fazer até um setor novo ali, né. É, um setor distante. Até porque não adianta fazer aqui. Aqui vai ter outros planetas. Não adianta tentar forçar, juntar. Então, seria interessante mesmo colonizar esse sistema. Como é que tá aí a treta? Vindo aí os cristalzinhos, né. Vamos dar um choque. Bom, bom, bom. Amadura sete, né. Já é, Elvis. É, velho. Aprendi isso aqui com a nuvem, né. Que a gente destruiu. Da nave científica. Ah, você tá vazando ali, né. Logo mais, eles vão chegar ali. Pô, ou, ou, ou. Você tá fugindo? É sério isso? Não. Ah, não. Eles estavam viajando. Hum, tá certo. É, é isso mesmo, né. Ah, sobrou alguma coisa? Não sobrou nada, né. Pra gente explorar. Tá, inspeciona aí, ó. O sistema inteiro. Depois a gente, né, coloniza ali. Ó, tá gastando energia pra colonizar um planeta, né. Como de costume. Aí eu vou dar um boost ali da economia, das construções e tal. E depois eu deixo ele se virar. Aliás, eu posso até fazer uma própria estação espacial, né. Aí a gente coloca aí terra nova. Vai ficar legal, sim. Ah, terra nova. Eles têm líder. Sem convenhador. Posso trocar, né. Recrutar. Você tem produção, minha escravidão. Ganho experiência como líder. É interessante, viu. 43. Recruta aí, ó. E bota aí. Então você tem uma líder agora, né. Faz favor de aproveitar isso aí. Você tem um de comida. Não tá muito bem, né. Já vi melhores. Um lugar enorme, né. Lindo pra você expandir e tal. Você tá fazendo as construções? Isso é bom. Mas lhe falta um pouco de comida, viu. Lhe falta bastante comida. Calma que eu vou... Vou fazer direito ali na próxima construção, né. Na próxima colonização que a gente te dera ali. Certo. Uhum. E aí, first flight. Fica ali, né. Que é mais fácil se eu precisar pular pra algum lugar. Nomalia. Uma grande quantidade de troços de naves. Podem ser encontrados em órbita ao redor dessa lua. Provavelmente, restos de algum tipo de... Macio ali, tá. De frotas. Uhum. Esse cara. O outro teria uma boa chance de... Hum... Tá. Esse aqui, ó. Um risco de falha muito baixo, né. Então eu vou mandar ele pra lá. Pra fazer isso aí. E não usar, né. O mais novato. Mais novato. Opa. Tá vindo alguma coisa aqui. Nave científica. Eles tão vindo aqui... Explorar esse sistema também. Quem que é? Argag. Ah, são dos caras que a gente até... Tá querendo, né. Ter alguma coisa com eles. Então tá, né. E vocês, iluminados? Iluminação tecnológica, né. Tão indo. Anomalia ali. Tem que tomar cuidado pra esses caras não roubarem a nossa anomalia, né. Pra onde você tá indo, tio? Espero... Acho que ele só tá... Catalogando mesmo, né. Ele não tá vindo. Deixa eu ver. Esse cara aqui, ó. Que ele vai dar um pulo ali. Vai tentar... Espero que ele chegue a tempo. Tá. Colonizador está sendo feito. Aliás, eu posso fazer colonizador de vários planetas, na verdade. Não preciso depender só da Terra. Um módulo de defesa laser. Interessante. Ah, não tem porto espacial. Faz um laser, então. Xangre lá sem porto espacial. Que desgraça. Tá aqui. Nave colonial. Falta um pouco de crédito, né. Pra fazer. Vamos expandir com tudo. Pra fazer um boom. Vai ser um baby boom ali. E aí tá quase terminando, né. Eles tão explorando aqui. Logo, logo eles vão encontrar aquela anomalia. Eu não gostaria que eles encontrassem. Então, chega logo, criatura. Aí! Chegou pra analisar ela. Colonia estabelecida. Colonia estabelecida. Maravilha, né. Construí um porto espacial. Seria bem interessante. Mas, por enquanto... Vamos com calma, né. Aqui vai dar comida. Ali vai dar minerais. Aqui seria interessante liberar. Não tem tecnologia pra tirar algas. Maravilha, viu. Ahm... Mais um de comida, talvez. Mas aí. Fazendo hidropônica, né. Ahm... É. Felicidade máxima. 55%, né. Pops infelizes são menos produtivas e mais prováveis de se juntarem a facções rebeldes. A facção... A felicidade máxima de um pop é limitada pela habitabilidade no planeta. Então, nós não somos muito adaptáveis. Apesar de estarmos num planeta oceânico, os humanos não gostam de planetas não muito humanos. Tá. Dá um pouco de energia aí. Dá um pouco de energia. Vou tirar esses animais daí. Então, vamos fazer um porto espacial. Ah, não dá. Ah, dá sim. Então, faz aí de míssil. E vai fazendo aí o seu negócio. Depois, tu te vira aí pra fazer o que quiser. Vou fazer até um negócio de comida ali, né. Pra eles. Falha. Após uma análise, por exemplo. Oh, eu não acredito. Infeliz. 7% de chance de falhar. E ele conseguiu falhar. Saara. Temos aqui uma estaçãozinha, um construtorzinho, né. Ó, aqui dá pra pegar ali. Espera aí. Céu Científico, Zul, não sei o que. Subiu de nível e ganhou projeto de gênio. Bom pra ele. Os Ningzu. Então tá, né. Ningzu. Tá, faz mineração. Não tem mais dinheiro pra fazer outra coisa, né. Então vai. Nave colonial. Abundância. Que abundância. Tá. Quero que você colonize esse planeta. Onde você vai colonizar exatamente? Aqui seria legal por causa da genocência, mas a gente vai perder o mineralzinho. Tá, vai ali mesmo. Frota hostil detectada. Quem que são? Ah, são, né, os... Aqueles bichão lá. Novo contato. Recebemos um império novo. Tá. Uh, Blorg. Fala em nome de Blorg. Ah, e lhe trago saudações. Nosso grande líder imperador, Shinkava 1, está muito satisfeito de fazer contato com a sua espécie única. Esperamos ter uma troca de cultura e ideias. Estamos felizes em conhecer os Shurayashi. Olha isso, como é que tá aí. Vamos ver... Todas as raças vão tirar os primitivos. E vamos ver os outros, né. Tá. Esse império despótico não vai com a nossa cara. Por que eles não gostam? Ele... Novo contato, né. Eles são zotes evangel... Zelotes evangelistas. É o contrário do nosso, né. Tá. Esses caras aqui não vai derrolar, não. Vassalo. Vassalo sob Fjarr Hegemone. Uh. Fjarr... Cadê? Hegemone. Ah, esses caras aqui, ó. Eles têm um vassalo. Lorde Supremo do Karambnar Empire. Uh. Então vocês são os lords deles. Superior, né. Eles têm força de frota superior à nossa. Era de se esperar. Exploradores eruditos. Lorde Supremo. Rivais com império não identificado. Tem uma rivalidade e tal. Olha. Como você tem um vassalo... Talvez eu queira fazer uma embaixada com você. E subir, né. Nossa... Nossa situação aí. Eu quero também mais influência. Eu gostaria de pegar mais um rival. Esse cara aqui, ele é superior a nós. Todo mundo é superior a nós. Esse aqui é patético, olha só. É, ele virou vassalo. Ele tem aqui um planeta. Tadinho. Cartel Bave, né. Esse aqui... Buscadores espirituais. Eles são os nossos rivais, não são? Rivais com Solares, tá. Aqui mostra tudo, olha lá. Vassalo. Vassalo sob... Sejart Hierarchy. Ah, esses caras vassalizaram esses. Uh. Tem um planeta também. Cavenar Star Empire. Um planeta. Cinco. Tá, eu gostaria de pegar então... Anomalia, tá. Pode pesquisar aí. Parece que não é tão ruim. Calma, depois eu vejo isso aqui. Barra Vita Star Conglomerate. Eu acho que eu vou rivalizar eles também, né. Só pra ganhar um pouco de ponto. Então, Barra Vita Star Conglomerate. Tá, eles estão equivalentes, né. Eles são cordiais. Eles são imperialistas, geomônicos. Deixa eu ver. Rivais. Comunicar, ó. Declarar rivalidade. Não posso. Não podemos declarar como rival, porque já estabelecemos uma embaixada com ele. Revocar a embaixada. Declarar rivalidade. Confirmar. Né. Então, agora a gente rival dos caras. Vai ganhar um pouquinho mais de ponto, né. Interessante. E é bom ter rivais, né. Projeto. Destroço. Repara, né. A gente tem que fazer projeto de destroço. Ali, ó. Destroço de Jarad, né. Que isso aqui? Será que era do Stargrazer? Ou não? Acho que é um negócio que a gente simplesmente encontrou. Não era aqui que minha nave científica tinha morrido? Eu não lembro, cara. Não lembro. Mas de qualquer jeito. Nave, construção. Não, construção não. Científica. Depois tu vem aqui correndo. Pesquisar projeto. Certo? Construtor. Você pode fazer alguma coisa aqui? Você fez o negócio, né. O buraco de minhoca. Você pode pular. Longe pra caraca. Hostile fleet detenido. Tá no alcance pra fazer coisa ou não? Não, né. Uhum. Aqui, talvez. Lua, né. Não. Aqui tá. Então aqui dá pra fazer. Mineração. Que tal também? Mineração. O que mais tem? Ali, ó. Tem um negócio de pesquisa de engenharia, né. Então faz ali. Pô, ele tá vindo direto. Ele tá fazendo tudo aquilo ali. Tá. Calma, calma. Pesquisa de sociedade. Próxima, né. Centralização colonial. Influência mensal mais um. Muito bom. Libera alvos de produção. Então, é um édito. E capital planetária. Hum. Mineral. Comida e tal. É. Interessante. Já com simulação, subsídio agrário. É um édito. E isso aqui é fazenda nível 3. Capacidade naval um pouco maior. Que aliás, capacidade naval tá bem grande. A gente não tá utilizando ela muito bem, né. Decide caço de negativo. Talvez, talvez. Talvez. Bom, vamos fazer a centralização colonial aí, né. Que eu tá querendo. Proto Steel presente. São Grazi... Ah, não. São... Os drones, né. Proto Steel, esses daqui são... Quem que são? São Grazi? Eu acho que são. Sim. Tá, mata aí, vai. Ah, frota concluída. Ah, você construiu ali, Sarah. Olha, Sarah. Você tem que fazer mineração ali também, ó. Tem dois pra você fazer. Então, faz favor, né. E aí, todo mundo trabalhando? Todo mundo trabalhando, né. Os soldados guerreando. Tudo ótimo. Ahn... Tá, a gente vai deixar ali, tudo certo. Libera isso aqui. Porto Espacial. Tá quase terminando. Quero fazer uma fazenda ali no Porto Espacial. Depois ele faz o que quiser. A gente coloca ele no território. Sistema inspecionado. Sombras dançantes. Planos de sombras imensos e irregulares dançam na face de Ragnar e Vila. Lá, né. O nome do planeta, sei lá. Elas são projetadas não por nuvens, mas por folhas de material orgânico à deriva das camadas superiores da atmosfera. Presas ou melhor, juntas para permitir um pequeno grau de articulação. O oficial científico ainda não consegue dizer se as coisas são flora ou fauna. Ou qualquer... Ou qual o possível motivo, se houver algum, para a projeção de sombras elaboradas por suitar. Então, dá mais seis de pesquisa na área. E galera, eu vou ficando então por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, curta e compartilhe os vídeos já bastante. Siga no Twitter e no Facebook também. Beleza? Então, valeu e falou.